Oi gente, é nossa receitinha do dia, hoje estou vindo com mais uma receita de amanciante aqui para o nosso canalzinho, usando a base glicerinada de coco, já tem no canal usando a base glicerinada normal o amaciante comfort, que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, usando a base da nossa abençoada Marcia de Jesus explosão aí no canal, explodiu de tudo quanto é forma que vocês imaginarem, em sabonetes, em amaciantes, em sabonetes líquidos e vai vir mais coisas aí para vocês, essa base dela ficou um sonho, vou deixar todos os agradecimentos, todos os créditos para ela porque eu vou falar, é uma explosão, aqui a metade gente, da base de coco de 200 gramas, 250 gente, água inequivocada então estão dando aqui 125 gramas, vou tirar o plástico aqui com vocês aqui na panelinha tem 1 litro de água, gente, 1 litro não, 750 ml de água a vaninha ficou equivocada, 750 ml de água, vou cortar a nossa base aqui, não precisa nem de ralar, viu gente ela dissolve tranquilamente aqui, olha isso, perfeitamente, olha isso, vamos aqui dissolvê-la, super tranquilo, colocou aqui, ela dissolve tranquilamente, olha isso para a gente dar o nosso choque térmico ali com mais 750 ml de água fria vou deixar dissolver aqui rapidinho, já volto com vocês olha que abençoado, já ferveu, dissolveu completamente vamos colocar aqui 750 ml de água fria rapidinho eu vou usar, gente, 500 ml desse amaciante aqui da IP não achei o branquinho, se tivesse achado branco, ficaria perfeito no tom, mas não tem problema é para dar ideia para vocês que podem colocar a cor do amaciante que vocês tiverem, tá bom? 500 ml, olha isso, colocando aqui nossa bacinha, vou passar para cá a nossa base já com choque térmico foi nossa panelinha famosa ali, agora vou colocar aqui uns 500 ml de amaciante para a gente colocar o restantezinho dos ingredientes, tá bom? uma vez perfeito vou passar uma água aqui, pegar o restante vamos colocar agora, gente, duas colheres de sopa de bicarbonato não vai entrar glicerina, gente, porque entrou 100 ml de glicerina na base, né? vocês que fizeram a base aí sabe olha isso bicarbonato parece um areia, viu? olha isso mexer bem até não sentir que tem mais nada no fundo da bacinha olha vai encorpor dá uma baixada no tom mesmo, bicarbonato agora, gente, tá aqui do meu lado, que eu tava com o fogo ligado 50 ml de álcool, 46% foi gente, as cigarras plantando ali no jardim, que lindo, olha isso chamando chuva, viu? tá chovendo muito deu uma paradinha hoje, mas o tempo tá ótimo foi, agora eu vou pegar aqui a gente vai colocar uma colherzinha de chá de amônia pra conservar se não tiver, gente pode colocar aqui uns 20 ml de glisoforne ou duas tampinhas de leite de rosas, viu? olha isso aqui não vou colocar mais porque o amônia, ela é bem forte, né? olha isso vai ficar o nosso anticoncentrado aqui mexer bem podemos colocar aqui mais um pouquinho de corante, né? porque deu uma baixadinha na amarela porque esse aqui é comestível pra bolo, viu? Vânia, posso colocar pote colocar aqui a pessoa que é louca por cor coloca lá um pouquinho gente, parece que meu vidrinho que tá aí acabando meu corantezinho vamos aqui, Vânia, bate esse trem aí detém sim, gente olha isso, tá ótimo não vai manchar as roupas agora vamos deixar esfriar no momento que a gente termina ele já não fica na grossura só na hora que esfria totalmente vou deixar aqui na bacinha assim que esfriar totalmente ficar na grossura eu volto com vocês abençoadas, olha aqui voltei antes de 24 horas com o nosso amaciante tá um sonho olha esse aqui o que que é a base, gente? essa base de coco e a glicerinada ficou um sonho olha isso é o amaciante que vocês queriam já tem um confo cheio no canal, né? agora esse com a base de coco ficou um sonho simples assim vamos deixar todos os créditos e likes aí pra nossa abençoada Márcia de Jesus gente do céu tá vindo umas cositas, viu gente? pra vocês aí com essa base dela que ficou show olha isso Vânia, coloca aí de pertinho o pessoal sentiu o drama sintam o drama, gente olha isso aqui olha isso que perfeição ó olha o caimento vê se tem baba e gosma gente gente do céu tá chegando pertinho que é o carro do milho Vânia, o que que tem nessa rua? gente, toda hora é uma coisa é o carro do picolé o carro do milho o carro do esterco é é o carro da da pamonha tem um que vende milho verde outro vende pamonha vende de tudo aqui, viu gente? de alguma forma tá ganhando um dinheirinho também mas no momento que passa às vezes tem música junto não podemos passar pro vídeo, né? mas se chegar bem pertinho que eu dou uma paradinha mas até o momento tá dando aqui olha que gente do céu abençoados e abençoadas que que é isso? tem ficou bonito demais como a gente fala aqui no Goiás olha isso é trem de doido olha isso aqui e vai vir muita coisa viu gente? esperem que essa base ficou show vamos virar a bacinha aqui de pertinho o canal que não se preocupa com o tempo olha isso foi virei tudo simples assim abençoadas e abençoadas olha isso aqui vou dar uma preparada aqui pra voltar com vocês Oi gente pessoal voltou como falei pra vocês todos os vídeos agora sempre que der eu vou estar voltando aqui pra finalizar com vocês olha isso aqui nossa amaciante né? e a Rafinha com vocês ficou um sonho um sonho eu queria mostrar pra vocês o nosso detergente de coco que já tá aí no canal também que foi feita a partir da base glicerinada gente de coco né? porque tem a glicerinada normal e tem a de coco feita com sabão glicerinada de coco da IP ficou um sonho um sonho essa base tá dando acesso pra muita coisa vou mostrar aqui de pertinho pra vocês olha esse aqui olha o drama gente olha o drama ó ó o caimento tem baba tem gosma não tem olha isso tá pra dar acesso gente pra todo mundo que tá fazendo pra vender pra vender que não mexe com soda vão ter produtos de ótima qualidade aqui pra roupas do amaciante já tem outra receitinha aí do amaciante confort com essa base com a outra base glicerinada então é pra dar acesso pra vocês eu vou estar deixando na descrição desse vídeo do amaciante o link aqui desse detergente e das outras receitas também agora ele vai descer um livro um livro na descrição desse vídeo com todas as receitinhas dessa base com uma base todos os sabonetes e as outras receitinhas que eu tô voltando e fazendo tem muita coisa que tá vindo com essa base da nossa abençoada massa de Jesus que tá dando acesso pra muita, muita gente aí ganhar um bom dinheiro com ela porque eu vou falar pra vocês ficou simples assim um som gente hoje tá um frevo no setor carro de som tá explodindo aqui pra toda a banda porque é tudo da hora gente como eu falei eles passam mas tem uma musiquinha junto viu e a musiquinha aí tem um direito a autorais mesmo que eu tô aqui no berço da música sertaneja aqui no Goiás gente você chegou no ar pá chutou caiu dez duplas sertanejas já cai tudo famoso já cai tudo lá vocês sabem que os cantores quase todos os famosos aí do país moram aqui no Goiás aqui como a Juaninha aqui né nosso caipirinha aqui mas ninguém é bobo não o povo aqui do Goiás fala caipiro mas é muito esperto viu gente vocês já viram aí né a toa que o nosso canalzinho tá crescendo dessa forma não é gente o canalzinho das donas de casa as pessoas que tá aqui a gente no nosso dia a dia na nossa luta do dia a dia fazendo as coisinhas ali pra tá dando economizada mas porém com receitas eficazes e Deus tá colocando do lado de lá só colaboradores só gente com a cabeça boa pra tá me ajudando porque eles entram lá nos comentários já manda que já abre uma luz a receitinha já chega a gente já corre já faz vocês sabem que eu não me preocupo com o tempo meu negócio aqui é pensar em vocês aí que estão ganhando dinheiro do lado de lá cliente de produto eu divido com a minha família agora eu tô colocando no Face também pra vender algumas receitas porque a gente vai juntando muito, muito, muita coisa né e a metade do preço gente tô colocando lá pela metade do preço tá bom então eu queria que vocês entrassem no canalzinho da minha netinha Mundo da Dudinha Ventura vou tá deixando o link do canalzinho dela da minha amiga Rose Leite Angelita Alencar que é a nossa operação vou tá deixando na descrição desse vídeo gente, entra no canalzinho delas vamos ajudar o canal delas a crescer também da minha abençoada aí Rainha Penélope ela é do Nordeste sabe que eu sou apaixonadinha naquela terra ali ó férias é só pra aquele lado de lá sou apaixonada nesse povo tá deixando na descrição desse vídeo o link aí dela abração pessoal aí no país inteiro gente só o Nordeste não Brasilzão inteiro tá aqui no canal siga o canal gente no Facebook Vânia Ventura Leandro no Instagram Vânia Dicas Caseiras e no embaixo tá o contato comercial do canal qualquer dúvida podem tá entrando por lá também que a gente tá respondendo tá bom e mais gente ó um abração pra todos vocês moram aqui no meu coração minhas abençoadas do lado de lá minhas donas de casa os cravinhos né que tão aqui no meio nossos abençoados meu filho abençoado Expedito Alves que tá aí no canal sempre me mandando receitinho filho ó cheiro tchau tchau